Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo aqui da Cala do Maranha, onde estamos se aquecendo aqui para a nossa próxima briga UFC, número 287 no. Do lado o Gary Smith se aquecendo de uma forma muito estranha, do outro lado o Maranha. Vamos lá, é o primeiro round, entra a mulherzinha. E o pau vai comer agora, é o pau vai comer, é o Brasil com eles, é o Brasil com eles, comentário de Casa Grande. Eu acho que a luta vai ser meio aberta, eles vão partir para cima. Vai lá Brasil, Brasil está com eles, primeiro round, aberto. Maranha tentou um golpe meio de surpresa, o Gary faz a dança do acasalamento nesse momento. Isso aqui é a capoeira de galuxo que eles fizeram nesse momento. E o pau está quebrando o chão, tu vai comer. Na verdade está aparecendo mais um 024.